Música Muito people de mente aberta, mas com os olhos fechados na altura certa Síndrome alerta, como um atleta que nunca vê a meta Ele não acredita na medança, nem mesmo quando a vontade todos aperta Mas para já, estou sentado no meu sofá A ver o telejornal, novidades não há É burlas, burlões, drogas, dealers, barões Fumo nos canhões, lutam pelas erradas intenções Pensando apenas nas suas convicções Corpos nos caixões, fome em África e outras nações Enquanto o futebol entra as ações, gasta milhões Incêndios devastam plantações nos verões É luta impossível pela reforma e pensões Estado acaba com as barracas, dá habitações Mas o povo continua a contar os cois Sou mais um poeta arroaceiro, como um dia foi Camões Liberto-me em poemas, expresso nas minhas canções Porque não há medança, só relembrança Uma vez por ano do 25 de Abril Menta-se, mas não se ajuda às vítimas de ser Nobel Pobreza, equipa, grill, condas de violência, tipo São Paulo, Brasil Meios têm medo da gripe das aves Por isso aos filhos não dão o Happy Meal Em centros comerciais que um dia serão mais de mil Troio há muito e o bucha sem mal-falado Mas ele continua a ter maior potência do seu lado Será que ele sente as lutas do passado e do presente No Médio Oriente, em nome da Sagrada Terra Enquanto os seus pupilos torturam um prisioneiro de guerra Gira a esfera, poluição paira na atmosfera A situação é bera Mais uma fábrica encerrada, por outro lado direcionada Porque a multinacional já não vê Portugal Como uma fonte lucrativa de escravatura atual Estatisticamente em 2050 Seremos o país mais pobre da Europa Mas o jovem não topa Foja o desemprego, ele estende-se na tropa Ele marcha orgulhoso batendo a bota Por um país que só é patriota Quando o futebol está de volta O governo mantém entretido à população Enquanto a ONU tenta ganhar reputação Gênio erra em Timor para mais uma missão Em prol de uma nação O Estado acha como um autêntico pai Mas enquanto um geninho está na luta por Timor Loro sai Na Tuga há mais uma rusga Mais um dealer cai Dinheiro para o bolso todo o geninho vai Droga não é queimada Passa street novela sai Mas a televisão só mostra os jogadores e os seus lags Enquanto eu vejo blacks contra blacks A tentar ver quem são os mais dreads Até bom roso em gostar à parede de ser detects O faro de bem-nigas que pela faca fazem figura duro Com pó do odds e fortuna Fazer-me levantar e rir com andotas, pote e burso Live é tudo entre os filmes da luz ao mundo É o mundo que nua-se que ninguém vê no caixote luminoso Lava-se a vista com novelas cheias de corpos promosos Ergados luxuosos e carros vistosos Mas no fundo nós somos criminosos Sem tempo que sobra Para ver publicidade em horário nobre Sinto-nos o canal Mas o telejornal parece-me surreal Mundo racista, narcista, esclavagista Quem toda a entrevista ilumina a pista Moldando assim um ponto de vista Sob uma desgraça de longe vista Por uma nação imperialista Que na União Europeia quer ser o topo da lista O furacão Katrina mostrou Quando políticos não fazem nada na rotina Ficam impávidos perante uma chacina Provocada por uma catástrofe natural Mas o que é feito a motivação só surge na campanha eleitoral Políticos não assumem divergências quanto mais consequências Educação encarregados preocupa Falhas num sistema que não se reagrupa Sucesso vista à lupa Câmaras ocultas captam jovens agredidos Tipo Mike Tyson no ringue Entrevistas utópicas Sou plantações de substâncias psicotrópicas Maus-tratos domésticos dados por criaturas homofóbicas Deixam mulheres claustrofóbicas Dirigentes alfacinhas contra figuras nórdicas Enquanto estádios de futebol vazios já levaram quantias astronómicas No meio de juros e inflações Empresas e privatizações já não se ponderam a ações A violência desenrola No ano passado sete armas foram prendidas numa escola Mas a questão é quantas ficaram de fora Mas tu estás-te a cagar Não consegues pensar por ti Não és humano, és uma máquina Ler qualquer primeira página A comentar uma qualquer lástima Que no fundo é uma epidemia Largada pelos mídia Muda a caligrafia Ficam os erros de ortografia A percepção é fria De quem via Mas das entrelinhas não via Enquanto mais um artigo escrevia Ficam os erros de ortografia Ficam os erros de ortografia Ficam os erros de ortografia Ficam os erros de ortografia